Música Pra onde vai toda a tampa de caneta Todo o recibo de estacionamento Todo o documento original Esqueiro, cadeneta A camiseta com aquele sinal Pra onde vai toda a palhita Pra onde foi todo o nosso carnaval Pra onde vai todo o abridor de lata Toda a cadeira de habilitação Recado mandado, centavo ou cajado Tudo guarda-chuva Pra fuga, pro temporal Pra onde vai o achado pedido Eu não sei, veja bem Não me leve a mal Pra onde vai todo o outro pé de veia Cadeira, brinco, aparelho, dental Pra onde vai toda a diatema Recibo, receita e o nosso enredo inicial Pra onde vai a toalha de acampamento Prisíria, grampo, batom de cacau Elástico de cabelo, lapisópolis, lente de contato A nossa má memória A denúncia no jornal Pra onde vai aliança, chaveiro, chave, chinelo E o controle pra trocar canal Pra onde vai o solo que não foi escrito Labarida nesse labirinto Instinto, reflexo, sempre seguro O coro do socorro O lançamento oficial Pra onde vai a culpa da cópia Pra onde foi a versão original A versão original A versão original Onde vai a bala que se disparou O que se o do, o que se o que disse A busca do corpo por algo vital A afirmação do pulso O discurso radical O troco em moeda A lição da piada Pra onde foi nosso humor imoral Pra onde vai todo o nosso desanete Morre brisa, não se enreda, vai Pra onde vai a rosa vencida pelo sono Ela vale, me fala e me dê um sinal Samarinho, Samarinho Me fala e me dê um sinal Samarinho, Samarinho Me fala e me dê um sinal Só o que foi o canhoto O Benjamim de tomada, a simpleza, a prudência, a consideração A clareza, a autenticidade, a compaixão, a certeza, a urgência e o perdão Carregador de bateria, o estrado aponta, a conta nova, a colhe a extensão O estilo, o exemplo, a voz dissonante A coragem no coração, o sangue, o sangue Pra onde foi a coragem no coração, o sangue, o sangue Pra onde foi a coragem no coração, o sangue, o sangue O sangue, o sangue O sangue, o sangue, o sangue, o sangue, o sangue Tchau.